O Hack Américas é uma iniciativa da Youth for Public Transport Foundation, instituição vinculada à União Internacional de Transporte Público, com sede em Bruxelas, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Considerado o mais relevante evento brasileiro de inovação aberta em busca de solução para a mobilidade urbana e o transporte público, o Hack Américas tem a realização da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos por meio de seu Laboratório Metropolitano de Inovação, o ELAB Experimentos em Transportes, da startup Cipópolis e da Universidade Presbiteriana Mackenzie por meio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O evento acontece em mais quatro países da América Latina, Uruguai, Chile, República Dominicana e Colômbia. O projeto vencedor de cada país receberá do Banco Interamericano de Desenvolvimento 10 mil dólares americanos para a incubação das soluções. No Brasil, a incubação será realizada pela Artemisia, organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no país, em conjunto com o ELAB da EMTU. O vencedor Brasil será escolhido pela comissão de jurados, formada por especialistas em tecnologia, transportes e fomento de ações de impacto social de 11 instituições públicas e privadas. Cada um dos grupos participantes do Hack Américas terá amanhã três minutos para vender sua solução. A divulgação do vencedor será feita no final do evento, aqui neste auditório. E agora convidamos para compor a mesa diretora, representando a reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o vice-reitor, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. O secretário adjunto de Estado dos Transportes Metropolitanos, senhor Michel Sotelo Serqueira. O secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, senhor João Octaviano Machado Neto, representando o prefeito Bruno Covas. O diretor-presidente da EMTU, senhor Teodoro de Almeida Pupo Jr. A diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Angélica Aparecida, Thanos Benatia Alvim. Representando o Banco Interamericano de Desenvolvimento do Brasil, convidamos o senhor Dalvi Soria. Convidamos também a assessora da presidência da Companhia do Metropolitano de São Paulo, senhora Beatriz Barbosa. E o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho de Almeida. Iniciaremos este evento com uma reflexão, para a qual convidamos o reverendo Marcelo Coelho de Almeida. Muito bom dia a todos, autoridades já nominadas aqui à mesa, autoridades do nosso estado, do nosso município, empresas importantes para a mobilidade. Eu quero fazer uma leitura alusiva à data que estamos iniciando no calendário cristão, nesse mês de dezembro. A tradição predominante cristã do nosso país já comemora, a partir de domingo agora, dia 2, o primeiro domingo do advento, ou seja, o prenúncio daquilo que virá no Natal, no nascimento de Cristo. E, como é um prenúncio, eu quero ler um anúncio dessa chegada, não de quatro domingos antes, mas de séculos antes de acontecer, na linguagem do profeta Isaías, que disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Eu não sei porquê, mas, quando eu vi o release do evento, que é sobre transporte público, eu pensei no Natal, porque é quase, ao invés de ser um tempo de paz, é um tempo de caos. e, quando a gente fala de viadutos que cedem, fica pior ainda. Então, o prenúncio daquilo que vem no Natal, no deslocamento na cidade em geral, é muito difícil. E a data em si, por ser tão forte na nossa cultura brasileira, ela traz não só esse aspecto, obviamente, da mobilidade, os desafios, mas outros aspectos que fogem do foco. O foco do Natal é a vinda do Messias. O foco do Natal é o grande presente para a humanidade que o Criador deu. Isaías diz, um menino nos nasceu. O Natal, antes de ser um momento de nós trocarmos presentes, é o presente, é o momento do presente maior que Deus deu à humanidade, que foi o seu filho. E esse filho é conselheiro, é forte, é ligado à eternidade e fala sobre paz. Bom, a minha reflexão é breve e eu quero lembrar aqui da vinda do Messias no Natal, não como um presente apenas, mas como um exemplo. e isso remonta à nossa tarefa no mundo. O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, a vinda de Cristo é para exemplo a todos nós. E um evento como esse é, de alguma forma, uma extensão do exemplo que Cristo nos deixa. Eu explico. O Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro. Nós estamos aqui diante de conselheiros, ainda que estudantes. Depois do trabalho de vocês, no fim de amanhã, os nossos gestores, nossos presidentes, nossos secretários, nossos governantes, estarão ouvindo o conselho de vocês. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo de que nós precisamos uns dos outros. E precisamos nos ajudar. Ele é o maravilhoso conselheiro. Nós não somos maravilhosos, é verdade. Não precisamos prerrogar aquilo que não somos. Mas podemos aprender a ajudar uns aos outros com os conselhos. O Senhor Jesus é o Deus forte. E a gente não tem ideia da força que há na informação, da força que há na inovação, na descoberta, na tecnologia. O cristianismo, não obstante vivermos o que alguns chamam de sociedade pós-cristã, não é uma fraqueza da humanidade. É a expressão do Deus forte, cujos valores se mantêm extremamente fortes no romper de todos os tempos, e até hoje nós ainda vivemos por esses valores. O Senhor Jesus é o Deus forte, mas ele nos ensina também que as nossas ações devem ser robustas. As nossas ideias, as nossas atividades devem ser recheadas da expectativa do êxito. Então, vocês que são hoje precursores aqui de ideias, de inovações, que vão ser, certamente, alguns deles, consolidadas em contribuições para as sociedades, acreditem no potencial. O Senhor Jesus é o Pai da eternidade. Tudo o que nós fazemos aqui tem a ver com aquilo que nós não vemos. Nós trabalhamos no que vemos, mas a eternidade habita o nosso coração. Nós somos convidados a aprender com Jesus, a não olharmos apenas para as coisas que se veem, mas para a eternidade. Jesus, como príncipe da paz, nos deixa também o exemplo de que aquilo que fazemos, aquilo que somos, a nossa contribuição para a sociedade. Tem que ser uma contribuição que vise a paz. E, na conclusão do texto do profeta Isaías, ele diz o seguinte, ele, Jesus, estenderá o seu governo e haverá paz sem fim para o trono de Davi. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o desejo de todos nós, para que a paz reine, para que a paz prevaleça dentro dos nossos corações e fora dele, que é na nossa sociedade. Que a gente lembre, não apenas das datas religiosas, mas a gente lembre do exemplo de Cristo nesse Natal. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Paulo Roberto Arantes, presidente do consórcio InterNorte de Transporte, do doutor Roberto Tambelini, assessor jurídico do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, do professor doutor Livro Pons, coordenador adjunto de atividades complementares e extensão, e um dos organizadores deste evento, demais diretores, assessores e gestores das entidades participantes. Neste momento, convidamos a assessora da presidência da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Beatriz Barbosa, para realizar sua saudação. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Em nome do presidente do Metrô, Paulo Menezes Figueiredo, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento também os organizadores, os participantes e os mentores deste evento. Eu tenho muito orgulho da relação de amor e admiração dos paulistanos pela Companhia do Metrô, pelo Metrô de São Paulo. Também tenho muito orgulho de termos sido uma empresa pioneira que inovou a qualidade de prestação de serviços públicos na cidade de São Paulo e até mesmo no Brasil. Esse patrocínio do Metrô ao evento, ao ITP, para a realização desse evento, na parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é a primeira participação do Metrô na Raquiaméricas. Nós somos iniciantes nesse processo e é com muito orgulho que estamos aqui presentes no evento. A Raquiaméricas representa, na consonância da história do metrô, que esse ano completou seus 50 anos, um momento de inovação, de colaboração com a sociedade na busca de soluções para os desafios complexos de mobilidade numa cidade como São Paulo, numa região metropolitana de São Paulo. E eu entendo que esse é um momento único de junção de esforços, de criatividade, de inovação e colaboração na busca de solução para esses problemas e propostas de soluções inovadoras para esses problemas. o transporte é um meio para outros objetivos, ele não é um fim em si. E tudo aquilo que puder ser feito para a melhoria dos deslocamentos na mobilidade, em último caso, irá afetar a qualidade de vida de toda a sociedade. Portanto, soluções inovadoras são sempre bem-vindas. O tempo, eu acho que é o nosso bem mais escasso. E tempo de deslocamento, tempo para que a gente consiga fazer as nossas atividades e atingir os nossos objetivos é importantíssimo. Então, desejo um bom trabalho a todos, aos organizadores, aos mentores, aos participantes da HAC Américas e sucesso no desenvolvimento das propostas de todos vocês. Agradeço aqui ao Mackenzie, que acolheu a organização desse evento, a MTU, como empresa organizadora também, viabilizadora do evento. E parabenizo a todos pelo dia de hoje e amanhã até os nossos resultados finais. Muito obrigada. Para realizar sua saudação, convidamos o senhor Dalvi Soria, representante oficial do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu posso falar aqui? Pode. Acho que fica menos formal. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa, as autoridades, aos participantes do evento, ao Estado de São Paulo, ao município de São Paulo. Para o Banco, é um grande prazer trabalhar, há alguns anos já que a gente trabalha com o Estado de São Paulo. Oi, oi. o Estado de São Paulo, que já é nosso parceiro há muitos anos, agradecer aos nossos patrocinadores e também aos organizadores do evento, particularmente à Universidade de Mackenzie, à Cipópolis e à MTU, que acho que sem a qual seria muito complicada a realização do evento. A Hackaméricas é um evento que é uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a U4PT e a UTP e teve como objetivo trabalhar mais continentalmente essa questão dos desafios de mobilidade e transporte público na região. que é a primeira vez que o banco faz trabalho a esse nível de desafio regional. E foram escolhidos para essa primeira arcatona cinco países, onde já foram realizados, desses cinco quadros já foram realizadas as suas respectivas arcatonas, que foi a República Dominicana, a Colômbia, o Uruguai e o Chile. E, finalmente, foi escolhido o Brasil e o Brasil se escolheu São Paulo. E por que São Paulo? São Paulo, hoje, acho que todos nós sabemos, é a 12ª ecossistema de inovação do mundo. Ele se destaca em termos de inovação mundialmente e na América Latina é o principal, é o primeiro. Então, é aliado ainda às questões dos problemas de mobilidade que temos na região metropolitana e na cidade de São Paulo. Não poderia ser outra cidade, além também, juntando a questão da problemática, de você buscar soluções de mobilidade junto da experiência que São Paulo já tem em termos de inovação. E, como já foi comentado inicialmente, o banco patrocina também esse evento com a premiação de 10 mil dólares para a aceleração, quer dizer, junto já, a Artemisia seria aceleradora já em parceria com o banco, queria acelerar, incubar a solução premiada. e, além disso, a gente deve, depois de terminar todas as hackatonas, fazer uma seleção, quer dizer, no tomo dos cinco países, três soluções serão selecionadas para participar do evento mundial de hackatona em Estocolmo em 2019, evento de transporte. Então, essa é a parte da premiação. Falando em inovação, é sempre bom ressaltar o contexto de inovação que o banco está inserido há algum tempo. O banco, ele foi um dos pioneiros do apoio no brasileiro mercado de venture capital. A gente tem uma cooperação, quer dizer, um empréstimo com a FINEP de 1,5 bilhão de dólares justamente para incentivar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. A gente trabalha já há algum tempo, inclusive, com o estado de São Paulo no PITGOV e apoia também o PITSABESP. além de, é um andato do banco agora que a gente prioriza dentro das nossas operações de crédito fazer um match entre as necessidades que tem os nossos clientes com startups. A gente hoje tem um processo de estudo como viabilizar essas contratações da via pública e dentro das necessidades que tem cada estado. Então, para não delongar muito mais e para a gente partir logo para o nosso evento, eu agradeço novamente a participação de todos e desejo sucesso e boa sorte. Obrigado. Para realizar a sua saudação, convidamos a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professora doutora Angélica Benatti Alvim. Bom dia a todos. É com enorme prazer que nós sediamos esse evento. Queria agradecer aqui a mesa na pessoa do nosso vice-reitor, doutor Marco Túlio, e do presidente da MTUs, doutor Teodoro Pupo, que, além de ser presidente da MTU, é maquenzista de alma, de coração, talvez um dos mais maquenzistas dessa sessão. Fiquei muito feliz em ouvir a história dele. e queria também agradecer, falar o quanto a gente está orgulhoso por materializar esse evento no dia de hoje, a HAC Américas, com apoio da UITP, do BID, principalmente da MTU, mas também de modo ímpar, com apoio de várias unidades aqui da Universidade Presbiteriana na Maquenz, a Escola de Engenharia, o Centro de Comunicação e Letras, a Faculdade de Comunicação e Informática, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, mostrando o potencial integrador que é a questão da mobilidade e transporte e a articulação entre pesquisa e extensão na UPM. Agradeço muito a iniciativa do professor Ivo Pons, nosso coordenador adjunto de extensão, e da Renata, da MTU, que juntos nos trouxeram a oportunidade de que participássemos desse evento. E o apoio do nosso magnífico reitor, doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que também nos ajudou, junto ao Instituto, a viabilizar a possibilidade de fazermos um evento ininterrupto durante dois dias. Isso é importante, é uma coisa inédita no Mackenzie, e espero que dê tudo certo, porque a gente também se empenhou muito com todos os demais participantes. organizadores. A questão do problema do transporte hoje é fundamental e é um problema contemporâneo. Eu mesma sou professora da disciplina optativa de mobilidade, estou vendo meus alunos aqui, que eu abandonei lá em cima para correr para o evento. E é um tema que nós, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tanto no curso de Arquitetura e Urbanismo quanto no curso de Design, nos debruçamos com muito afinco, e é um tema que exige que pensemos soluções fora da nossa zona de conforto, para melhorar de modo cooperativo, integrado e aplicado o que é fundamental na vida de qualquer cidadão, o ir e vir e o se mover com qualidade. E eu acho que a Hackamérica se propõe a isso. Eu trabalhei muitos anos na área de mobilidade, trabalho ainda, às vezes faço alguns estudos, inclusive agora com a questão dos corredores, com o plano diretor, relacionando o uso do solo e transportes, e minhas pesquisas se voltam para isso. E sei que na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nos cursos de Design ou em outros cursos da Universidade de Mackenzie, o tema é muito caro, embora muitas vezes ele esteja tangenciando outras áreas de conhecimento, ou ele entra de modo transversal. Mas é fundamental que a universidade articule este tema, as suas pesquisas, e interaja com a sociedade, interaja com essas empresas, com as empresas que são inovadoras e que propõem soluções reais para a nossa cidade. Aqui no Mackenzie também nós temos o Instituto Port-la-Ville-Movement, que é o Instituto Cidade em Movimento, que é o Instituto francês, que tem uma sede na América Latina, que é em Buenos Aires, e a sede brasileira está no Mackenzie por iniciativa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu e o ex-diretor, o professor Caldana, a quem também agradeço, somos conselheiros. E essa relação com o IVM para nós também é muito cara, porque é uma ONG que se debruça em relação a esse tema. Agradeço também a professora Pérola, a equipe de alunos, administradores, professores dos cursos de arquitetura, urbanismo e design, que se envolveram na realização deste evento. Tenho certeza que ao término dessas mais de 34 horas de trabalho, muito pouco sono, muita ação entre arquitetos, designers, programadores, engenheiros, comunicadores, administradores, entre outros, veremos o potencial de colaboração e estou segura de que propostas para representar o Brasil nas demais seletivas do concurso, serão factíveis, acontecerão de modo muito pleno neste evento. Gostaria de ressaltar que essa é a primeira colaboração que fazemos de um convênio que nós pretendemos assinar com a MTU, entre a MTU e a FAO. Acho que é fundamental nós assinarmos este convênio e conseguirmos pensar na questão do transporte, da mobilidade no âmbito metropolitano para além dos nossos muros, para além do nosso circuito político-administrativo. Com a prefeitura procuramos também estreitar nossos laços e recentemente tentamos fazer aqui a virada da mobilidade, fechar a Rua Maria Antônia, mas por um problema de agenda entre a prefeitura e as organizações que nos apoiaram, a ONG que nos apoiou e nos convidou, isso não foi possível, mas lembro que os nossos alunos fizeram um trabalho ininterrupto de leitura do espaço urbano e da mobilidade, tanto de transporte público e de transporte individual como de pedestres no entorno deste grande quadrilátero em diversas ruas. E foi uma pena que este evento não aconteceu. Espero que, no próximo ano, a gente consiga materializar um evento como esse, porque essa relação entre universidade e empresas públicas é fundamental para a sociedade e agradeço também o apoio e a confiança na construção do que essas empresas com o Mackenzie nós estamos trilhando em conjunto. Por último, acredito que falarmos em pesquisa na universidade é pensarmos em pesquisa aplicada. Temos que trabalhar diversas formas de pesquisa, mas a pesquisa aplicada é fundamental para, de fato, a sociedade possa usufruir daquilo que a universidade pensa, daquilo que a universidade elabora. O Hack Américas nos aponta para essa direção e mostra um caminho para a universidade como um todo, onde é possível inovar, pensar no impacto dessas soluções em parceria com o poder público, com empresas estaduais, empresas municipais, principalmente com a cidade e com a sociedade, em apoio e articulação entre pesquisadores, alunos, do mestrado, do doutorado, à graduação, envolvendo todos. Mais uma vez, muito obrigada e espero que esse evento seja um sucesso e os resultados possam, de fato, angariar outros passos, outros steps e, de fato, serem implementados para uma sociedade melhor. Muito obrigada. Para realizar sua saudação, convidamos o diretor-presidente da EMTU, senhor Teodoro de Almeida Pupo Jr. Professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, vice-reitor da Universidade Presbiteriana do Marquês, nosso colega Michel Sotelo, secretário-adjunto da Secretaria de Transportes Metropolitanos, doutor João Otaviano Machado Neto, secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Prefeitura de São Paulo, representando o nosso prefeito, doutor Bruno Covas, a doutora Angélica Aparecida, diretora da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Mackenzie, a quem agradeço a referência minha feita, o Dalvi, nosso colega do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Beatriz do Metron, Maria Beatriz, assessora técnica do Paulo Menezes, o reverendo Marcelo Coelho, a quem agradeço as palavras no início do evento. Eu não poderia deixar de fazer o agradecimento, que não foi feito até agora, a lista é enorme, mas eu vou procurar ser breve. Em primeiro lugar, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela colaboração, por estar sediando o evento, a Artesp, Agência Reguladora de Transportes, que também fez, contribuiu com o evento, a CPTM, cujos diretores e representantes estão aqui à nossa frente. Uma saudação especial à Renata Veríssimo, da empresa, da nossa empresa, através do laboratório, o esforço que ela vem fazendo para fazer esse evento acontecer, que a gente sabe que não é fácil. Brigamos bastante, não é, Renata? até hoje, antes do evento, mas você sabe que é mera contingência do trabalho. A SP Trans, nossa grande parceira, a CT, a Secretaria de Transportes e Mobilidade da Prefeitura, o Laboratório Mobilab, Laboratório de Mobilidade de São Paulo, a IELO, Compartilhamento de Bikes e Patinetes, a ADAX, a Assessoria Financeira, a Sabesp, a Fundação SEAD, a Subsecretaria de Inovação e da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, responsável pelo programa Pitch Cov, está acabando. A Startup, Cipópolis, a Chaui, Plataforma de Gestão de Hackathons, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do Dalvin, nosso grande parceiro, ao ITP, a Youth for Public Transportation Foundation e a Road Transport Authority do Emirado Árabes Unidos. Que chique, não é? Muito bem. Gente, não é fácil para nós que trabalhamos no dia a dia do transporte público pensar em inovação. Eu reconheço. A Renata tem pouco espaço para a gente cuidar, porque são 2,5 milhões de passageiros no nosso transporte intermetropolitano e o dia a dia nosso é carregado com problemas na gestão do transporte. Mas, nos últimos dois anos, a MTU vem trabalhando fortemente em inovação. Como eu disse, não é fácil pensar em inovação e transportar 2,5 milhões de passageiros. E, nos últimos dois anos, o que aconteceu? A MTU sediou em São Bernardo do Campo a... Deixa eu dar o nome certo aqui, senão a Renata briga comigo. Nós sediamos a... Desculpa. A Hackathon em março de 2017. O Gustavo e o Matheus Salles, que eu não tive a oportunidade de conhecê-los ainda, não sei se estão aqui, quem são? O Gustavo está aí, prazer em te conhecer. Representaram o Brasil e o Montreal dois meses depois. Depois da realização dessa primeira Hackathon metropolitana da MTU, em parceria com a METRA, um dos nossos prestadores de serviços de transporte, nós abrimos um laboratório metropolitano de inovação em transporte público, o ELAB, Experimentos em Transportes, e o segundo voltado para a mobilidade urbana. O primeiro foi o Mobilab da Prefeitura de São Paulo. Esse ano, realizamos a segunda versão, o Hack MTU, em parceria com a Unicamp, 200 inscritos, engajamento de 10 empresas de transporte, acadêmicos, estatísticos e ecossistemas de inovação, mais de 70 mentores, não é, Renata? Quatro patrocinadores. O Jordão Bragantini, também não sei se está presente, não está, representou o Brasil no evento mundial em Dubai. Então, é um grande prazer para a MTU sediar esse evento. Eu vejo aqui amigos de longa data. Queria fazer uma referência rápida, professor Marco Tullio, e presentes secretários aqui, à Universidade de Mackenzie, minha escola de origem. Morei aqui no Mackenzie durante muito tempo, minha vida foi aqui no Mackenzie. Então, eu tenho muito prazer em estar nessa casa, apesar de muito mudada, muito modernizada, cresceu, tenho hoje vários locais de ensino, Campinas e outros lugares, até fora de São Paulo, não é isso, reitor? Então, é um grande prazer estar aqui. Vejo essa moçada louca para trabalhar, louca para passar a noite aí, vai ter pizza, vai ter uma série de... É, o Michel já está dizendo que vem para cá. Mas nós vamos acompanhar também. Então, eu desejo a vocês um excelente trabalho. Queria agradecer aqui às concessionárias nossas de transporte público, todas elas, aqueceram o nosso convite para estarem aqui, principalmente, não só estar no evento, mas participarem dos projetos de inovação. Então, a todos vocês, muito obrigado. Tenho um excelente evento, e que desse trabalho saiam soluções inovadoras que possam serem utilizadas pelos usuários do transporte público. E eu desejo boa sorte para vocês e bom trabalho. Muito obrigado. Convidamos o secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo, o senhor João Otaviano Machado Neto, para realizar sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar saudando o professor Marco Túlio de Castro, nosso vice-reitor aqui do Mackenzie, o Michel Sotelo, secretário de Junto dos Transportes do Estado, o Teodoro de Almeida Pupo Júnior, diretor-presidente da MTU, o professor doutor Paulo Batista Lopes, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Mackenzie, a professora doutora Angélica Aparecida Tanos Alvim, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Dalvis Soria, representando o Banco Interamericano, a senhora Beatriz Barbosa, assessora da presidência do Metrô, o reverendo Marcelo Coelho de Almeida, capelão universitário, e o professor Ivo Pons e a todos vocês, em nome do prefeito Bruno Covas, o nosso bom dia, saudando essa iniciativa muito necessária, oportuna, e que demonstra a questão contemporânea do transporte. Como o pastor colocou, nós tivemos aí um episódio atípico na cidade, essa questão do viaduto da Marginal, temos trabalhado aí, estava falando com os nossos colegas da CPTM, amanhã vai ser tentado lá a primeira intervenção de alteamento lá do viaduto, portanto, vamos ter a paralisação da linha 9 e vamos entrar com o Paese. E aí já vem um grande desafio. Todo mundo fala, mas não funciona. Não é que não funciona, a capacidade do trem, você não vai conseguir substituir com 50 ônibus, você vai minimizar, amanhã nós vamos apanhar de novo, a mídia bate duro e tal. Mas isso demonstra uma coisa muito importante, que é talvez um dos pontos que a gente deva refletir muito, a professora tocou nesse aspecto. É a questão do uso e ocupação do solo e a questão do transporte. A cidade é um ente vivo. Outro dia nós estávamos discutindo, o pessoal reclamando dos ônibus na periferia, as pessoas reclamam com o pezinho no carpete, tomando cafezinho, ar-condicionado, vai lá para ver como é que é, na ponta. A ocupação nas franjas da cidade se deu de uma forma completamente irregular. Então, a rua que tem lá é a rua que deu, não é a rua projetada. O ônibus vai passar lá, é o ônibus que dá para passar. Os trilhos não chegaram até a periferia. Nós não temos como fazer a razão do custo da implantação do quilômetro do metrô, investimentos nessa proporção. E as pessoas continuam insistindo em morar. Tem essa questão da realidade. Você tem que buscar a pessoa longe. E isso faz com que você precise de um sistema de transporte cada vez mais capitalizado na cidade. Semana que vem, nós devemos publicar um novo edital de ônibus na cidade de São Paulo. E articulado em três sistemas, distribuído em três sistemas, um sistema local, um novo sistema de articulação regional e um sistema estrutural. Esse sistema local sofre muito. As pessoas vão lá pegar o ônibus, aí o ônibus não passa na rua, porque os carros estão parados lá em fila dupla, as ruas, às vezes, não tem gabarito para o ônibus passar, o ônibus tem que dar marcha ré, e fica ali aquela situação do ponto, o carregamento dos pontos, os pontos de embarque que vão ficando cada vez mais carregados, é o ônibus vem, passa lotado, não para, porque ele já está lotado. Então, essa questão do uso da cidade é fundamental. E o diálogo com as pessoas, através dos aplicativos, as novas formas de mobilidade, estou vendo aqui o pessoal da Yellow, nós temos discutido bastante a questão, eles me tiram o sono com a questão do patinete agora aqui, mas nós estamos tentando montar uma regulamentação adequada para as bicicletas compartilhadas, os patinetes compartilhados, e um episódio como esse da Marginal mostra a dependência que nós temos ainda de vias como a Marginal, a dependência que nós temos de um sistema viário carregado, 8 milhões de veículos registrados em São Paulo, 6,5 bilhões de veículos circulando todos os dias na cidade, são números muito grandes, nós temos 15 mil ônibus na nossa frota aqui da SP Trans, que fazem mais ou menos 9,5 milhões de viagens dia, 3,5 milhões de quilômetros por dia, 1,1 milhão de litros de diesel todos os dias na cidade de São Paulo. Portanto, está na hora de mudar isso. Nós precisamos ter uma nova dinâmica. E um evento como esse vem muito bem-vindo, porque vai nos ajudar a dialogar com a sociedade, a fazer com que as pessoas entendam essa dinâmica e que a gente possa criar outras alternativas. Nesse episódio da Marginal, a gente tem discutido bastante a questão do uso do ônibus, principalmente no entrepico. Todo mundo fala que o ônibus está lotado, é uma porcaria. Não é verdade. Ele tem uma carga muito grande, principalmente, como eu disse, na questão da periferia, no pico da manhã. Se você pegar essa região do Anel, do Mini Anel aqui na cidade, e usar o ônibus no pico da tarde, professor, você vai fazer uma excelente viagem. São ônibus de boa qualidade, são ônibus que têm uma capacidade de oferta de assento muito boa. As pessoas têm preconceito do uso do ônibus. Têm preconceito. Então, você vê lá, você pega o sujeito, vai para a Europa, volta e fala, nossa, o metrô em Paris é uma maravilha, está todo apertado lá, seis pessoas por metro quadrado, mas é charmoso. Aqui, quatro pessoas por metro quadrado é subdesenvolvido. Então, essa questão do preconceito do uso do transporte, principalmente do ônibus, é um grande desafio. Se as pessoas pegarem o ônibus, chega aqui nessa região central, se desloca, experimenta, eu tenho feito esse desafio, as pessoas, façam esse desafio. e use outra matriz de mobilidade. A cidade precisa crescer nessa mentalidade de que você pode fazer uma viagem utilizando outros modais, desde a caminhada, a bicicleta compartilhada, o carro compartilhado, o aplicativo, a carona, o metrô, o ônibus, o trem. Quer dizer, você pode se deslocar, mas tem aquela coisa, ele pega o automóvel dele, vai para a marginal que está congestionada, agora há pouco mesmo uma das rádios estava me entrevistando. Poxa, mas o que vocês vão fazer para descongestionar a marginal? Quem sabe um milagre de Natal aqui a gente possa pedir. Como é que você vai fazer isso? São 1.500 veículos por faixa, por hora, na marginal. Aí você pega um trecho, lá tem 6.000 veículos em uma hora. Uma saída de 500 veículos por hora. Faz a conta aí. O que vai dar? É um congestionamento monstro. Poxa, mas por que não libera a marginal inteira? Podemos liberar. Vai melhorar o trânsito no resto da cidade. Vai ficar todo mundo parado lá. Então, essas questões todas, elas precisam ser realmente discutidas. E o ambiente universitário é, de fato, um local muito rico para que isso aconteça. Essa interação entre as empresas, entre os alunos, entre as boas cabeças dos professores aqui da universidade, podem trazer realmente uma grande contribuição e que venha realmente a mudar um pouco esse diálogo da matriz de mobilidade na cidade de São Paulo. Então, eu queria saudar a todos vocês, agradecer em nome do prefeito Bruno Covas essa oportunidade e desejar que vocês sejam muito felizes em encontrar algumas alternativas e soluções, porque a cidade, as cidades, na verdade, vão se valer disso. e tenho certeza, apesar das grandes críticas que a gente sempre escuta, que os times de profissionais do metrô, da CPTM, da MTU, da CT, da SP Trans, são pessoas muito bem formadas, são pessoas competentes, dedicadas, e que trabalham justamente... Nós não temos uma equipe lá especialista em fazer congestionamento, nós não temos... Nós estamos trabalhando com pessoas que se dedicam a buscar a melhor solução de mobilidade da cidade de São Paulo. Então, fica aqui o meu cumprimento a todos e um grande abraço a vocês e um ótimo evento. Para realizar a sua saudação, convidamos o secretário adjunto de Estado dos Transportes Metropolitanos, senhor Michel Sotelo Serqueira. Bom dia a todos. Esse é um evento muito relevante para a gente, não só para a secretaria, acho que para a cidade, como bem disse o Otaviano. Eu queria aqui aproveitar e saudar o nosso professor doutor Marco Túlio, vice-reitor aqui do Marquinhos, em quem eu saldo todos os membros do Marquinhos presentes à mesa. Nosso colega aqui, secretário João Otaviano, que tem passado por maus bocados esses dias. A gente sabe o quanto é duro trabalhar nessa área de mobilidade, nessa área de transporte. A dificuldade que é, a gente apanha todo dia, quando a gente entrega, a gente está atrasado, quando não funciona, a gente está errado, e quando funciona, ninguém lembra da gente. Então, é bastante difícil, mas a gente está aqui para isso. Acho que é a nossa função. Como dizia o governador-geral do Alckmin, trabalhar no Estado, trabalhar no município, trabalhar no público, não é profissão, é sacerdócio, então é vocação. Então, a gente está aqui todo dia lutando para que isso aconteça. e esse tipo de evento é de importância muito grande para que a gente ache soluções fora da casinha. Discutir no carpete, discutir no ar-condicionado, mobilidade, é fácil. Difícil é discutir lá na ponta. Difícil é chegar às 4h40 da manhã e começar uma operação que vai transportar 7 milhões de passageiros por dia. Difícil é fazer a operação do Brás no Natal. Isso é complicado. Agora, a gente está aqui para isso. E a gente espera muito desse tipo de evento que consiga buscar soluções, consiga buscar novas formas de pensar que a gente não consegue pensar. Porque a gente está todo santo dia apagando o evento, incêndio, todo dia enxugando um gelinho. Não é fazer aqui um desabafo ou fazer aqui uma meia-culpa, mas sim, realmente, espero de vocês aqui. Eu estou vendo ali um rapaz desde o começo da sessão de boné ali verde e amarelo. Está até fugindo de mim aqui agora. Eu estou achando super bacana. Ele tem uma câmera ali no boné filmando o evento. Na minha época de estudante, a câmera menor eu tinha que carregar em uma mochila. A dele quase não dá para ver. Então, a evolução da sociedade, a evolução das coisas. Hoje, todo mundo tem um smartphone, todo mundo se comunica e se interage de uma forma diferente. E a gente precisa evoluir nessas questões. O transporte precisa evoluir nessas questões. A gente precisa fazer diferente. Custa muito caro uma linha de metrô. Custa muito caro uma linha da CPTM. Então, a gente precisa buscar outras alternativas. A gente precisa pensar realmente fora da casinha. E são eventos como esse o apoio da universidade, o apoio dos órgãos multilaterais de crédito, o apoio das ONGs. É muito importante para que a gente consiga pensar fora do tradicional, que a gente consiga desenvolver ferramentas ou aplicativos, ou meios de comunicação, ou, inclusive, ferramentas para o nosso próprio estudo interno de planejamento. Se não me engano, o seu nome mesmo que ganhou a primeira ali? Gustavo, foram vocês que desenvolveram o contador, não é isso? Isso. É uma solução muito importante para a gente. A gente, cada vez mais, com o plano de concessões, com o plano de PPPs ativo, aumentando essas questões, é importante esse tipo de informação para que a gente tenha um planejamento melhor, um planejamento mais adequado, que a gente consiga diminuir as barreiras de integração, as barreiras físicas entre as linhas, que hoje a gente precisa ter para garantir algumas questões de contagem de passageiros. Uma solução diferente, pode ser que a gente não precise mais daquela impedância da famosa marcha dos pinguins. Eu sei que eu vou apanhar por causa disso, mas o que a gente tem ali na luz e a gente não tem, como disse o João Taviana, a gente não tem uma equipe de congestionamento e na CPTM, no metrô, a gente não tem uma equipe para fazer fila na plataforma. A gente tem uma equipe dedicada para transportar as pessoas, mas tem coisas que são inerentes à quantidade de pessoas que a gente transporta todos os dias. E soluções assim podem nos ajudar em muito a minimizar e mitigar essas questões. Então, sem me alongar muito aqui, eu quero parabenizar a iniciativa, a secretaria sempre apoiou esse evento, sempre esteve aqui presente, o Dalvi estava muito preocupado com a realização desse evento no começo das discussões, achando que a gente ia sofrer. A gente sofreu um bocadinho, mas está aqui, é muito gratificante ver esse auditório cheio, ver o apoio aqui do Pitigov, também o pessoal da secretaria de governo, que desenvolveu um belo trabalho nos últimos quatro anos, tem soluções muito bacanas que foram implementadas. Desejar a todos uma boa sorte e, com certeza, vamos estar muito bem representados nesse evento mundial e tenho certeza que a gente tem tudo para ganhar. Obrigado a todos e boa sorte. Convidamos agora o vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Muita satisfação que nós estamos aqui presidindo essa mesa festiva, marcante, importantíssima para a vida da nossa sociedade, do mundo inteiro, especialmente, nós queremos aqui, da sociedade brasileira e da sociedade paulistana. Eu cumprimento aqui, vou fazer cumprimentos rápidos, ao Michel, que representa o governo do Estado, ao João Otaviano, que representa aqui a nossa prefeitura municipal de São Paulo, ao Teodoro Pupo Júnior, que preside, representa a MTU, que é ex-aluno, mas quem existe, eu vi aqui a sua emoção, compartilho dela e me alegra o coração. Também a professora Angélica Alvim, que tem conduzido essa escola com tanta qualidade, com tanta dedicação, e que tem feito com que eventos relevantes, relacionamento da universidade com o mundo à nossa volta, ela se materialize e possa trazer importantes soluções, produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, parabéns a ela, a todos os professores daqui da escola, aos alunos, funcionários, todos que, de alguma maneira, se envolvem com esses grandes, importantes projetos. Eu cumprimento também o Dalvis Soria, do BID, a Beatriz Barbosa, do Metrô, o Capelão, que nos trouxe uma perspectiva de esperança festiva do nascimento do Salvador do Mundo. E é este Salvador do Mundo que apresenta a perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Ele quem disse assim que eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E eu creio que nós estamos trabalhando aqui na perspectiva de melhorar a qualidade de vida. Eu sei que a vida em abundância pode ser observada, percebida, desejada sobre diversos aspectos. Sobre a perspectiva espiritual, perspectiva eterna, sobre uma perspectiva relacional. E é muito importante porque nós estamos aqui trabalhando no coletivo. Nós estamos aqui a abrir os nossos corações, socializar os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas derrotas, os nossos problemas, mas também receber aqui as palavras de ânimo, de consolo, de conforto e de esperança. E eu aqui quero agradecer a todos aqui que representam todas as entidades, parabenizar pelos trabalhos que têm feito e dizer assim, não se desanime quando o dia mal chegue, quando ele chega. Eu sou um fiscal da obra, porque eu caminho lá no Parque Vila Lobos e quando vai chegando perto da obra, eu passo para o jardim, vou até o ponto mais próximo da lateral da marginal para eu saber como é que as coisas vão. E eu estava com a expectativa que segunda-feira os macacos hidráulicos já tivessem colocado no nível. Mas essas coisas são boas, nós precisamos às vezes sofrer reveses. Nós não somos perfeitos. Nós podemos pensar com arrogância, com apetulância, que os nossos projetos, os nossos programas, os nossos trabalhos, eles não poderão ter deslizes, equívocos. E nós precisamos, então, ter um coração um pouco mais tranquilo quando nós fazemos as coisas. Eu creio que o secretário aqui já externou esse sentimento do dever, do dever cumprido, da satisfação. E nós precisamos também ter essa perspectiva. A gente pode sempre olhar na perspectiva do copo vazio, do copo cheio e eu penso que nós temos que olhar pela perspectiva do copo cheio para que a gente não adoeça, para que a gente não deixe que o coração humano fique cheio de raízes, de amargura. E a amargura, ela mata. E ela tira o nosso poder de enxergar as soluções, de chamar as pessoas, de trazer palavras de ânimo para que as soluções possam ser, de fato, encontradas. E eu sei que aqui é o contrário, aqui é um momento de festa. Não sei quem vai ganhar. E, na realidade, não importa muito. Eu desejo, em nome da universidade que o ganhador saia daqui, seja daqui que seja. Mas não por conta só da universidade ou dos que aqui estão. Porque nós vamos ter uma solução adequada, uma solução boa, reconhecida, e que seguramente vai beneficiar a vida de muitas pessoas, seja aqui, nesta cidade, como em muitas cidades desse mundo afora. Então, eu acho que essa perspectiva... Então, nós temos uma perspectiva relacional. Então, nós aprendemos... Devemos ter paciência uns com os outros. Nós devemos saber agradecer. Nós sabemos aprender a perdoar. Nós devemos aprender a falar uns com os outros. O sábio disse que a palavra dura, ela suscita a ira. Mas a branda, ela desvia o furor. Então, mesmo para nós falarmos as verdades, para nós enfrentarmos as situações ruins, existem maneiras, momentos. Isso a gente aprende na nossa casa, com os nossos cônjuges. Mas nós devemos aprender a agir assim com os nossos colegas, seja nas nossas escolas, seja nos nossos trabalhos, seja com os agentes públicos. Porque eles estão lá trabalhando também e querem o melhor para a sociedade. Então, eu penso dessa perspectiva, creio que o que aqui nós estamos a empreender é importantíssimo. Vim aqui com muita satisfação, porque nós estamos aqui trabalhando com perspectivas de expansão e melhoria do transporte, do acesso, da segurança, de resolver coisas que, detalhes que muitas vezes nos causam problemas. Eu conheci uma senhora aqui, que também morou aqui no Mackenzie, há muitos anos atrás, há quase dois anos, e ela é mãe de um professor da escola de engenharia. E eu conheci essa senhora na quarta-feira. Ela foi à igreja onde eu congrego e ela disse, domingo eu vou voltar. E ela não voltou. Na segunda-feira, eu soube que ela havia falecido. E ela mora aqui, morava aqui, no entorno do Mackenzie, há muitos anos. E um pequeno detalhe, ela já com seus 84, com uma certa dificuldade de mobilidade, ela foi caminhando dentro do seu prédio e um carro foi fazer uma manobra para estacionar um vizinho e não a viu. Bateu nela, ela caiu para trás, bateu com a cabeça num pequeno parapeito e teve um trauma e faleceu. E eu fiquei extremamente consternado. E por que não havia ali, então, um local de segurança? Será que ela não andou pelo caminho certo? E nós, no dia a dia, nós vemos que as pessoas não atravessam nas faixas de pedestre. Nós perdemos um professor aqui dessa escola, aqui de frente da nossa saída na Consolação, porque ele atravessou num local impróprio no momento que não podia. E foi uma vida que se foi. Então, todas essas perspectivas aqui de enfrentar a questão da poluição, porque a poluição também mata. A poluição tira a vida das pessoas, com os males para o coração. das questões de fazer mal ao meio ambiente. Então, de fato, nós precisamos encontrar as melhores soluções para que essa vida em abundância, ela também seja vivida agora. Existe a perspectiva do amanhã, a perspectiva eterna, mas existe a perspectiva agora. Nós podemos lutar. E lutar por qualidade de vida é luta, é guerra. E a instituição, Mackenzie, as outras que estão aqui, você como cidadão, tem que se colocar numa situação de alerta e de luta e de enfrentamento com tantas coisas que nos trazem mal. Então, eu acompanhei, eu já prometi a mim mesmo que eu ia deixar de assistir televisão. Mas eu fui acompanhar ontem o julgamento do Supremo Tribunal Federal da história do indulto, pombas. E parece que o presidente pode editar o tal do decreto, olhando sobre a perspectiva legal, constitucional. Agora, por que a sociedade brasileira deu o direito ao presidente de fazer isso? ele não deveria ter esse direito que ele tem de fazer com que pessoas que desviam recursos públicos, que poderiam estar muito bem aplicados aqui no nosso sistema de transporte, que são adiados anos e anos e a culpa não é dos gestores, mas o dinheiro falta, ou do hospital, ou da escola, ou de tanta coisa que causam benefícios. Vou citar um simples. Mackenzie é uma instituição cristã que tem abençoado a vida de muitas pessoas ao longo da sua história. Nós temos aqui 20 mil bolsistas integrais ou parciais. Os funcionários aqui têm bolsa integral para seus filhos, inclusive na escola, que muitos aqui são gratos, estudei no colégio, Mackenzie. Há funcionário aqui que tem a bolsa de 100%, eu não sei quanto é, mas deve ser alguma coisa como R$ 2.500, uma mensalidade aqui. E o funcionário, ele tem isenção total para colocar seu filho. E eu soube de casos de funcionários que moram aqui na periferia e que não colocam seus filhos aqui na escola, mesmo sem precisar pagar um centavo, porque é mais barato colocar ele na escola da periferia do que pagar a van para trazer o menino para cá e buscar. Isso me incomoda, puxa vida. O indivíduo não pode exercer o direito a uma bênção que está ali sendo dada. Então, de fato, há uma tentativa de viver sem emoção, mas não dá. Então, o nosso país, não sei os rumos que nós vamos, eu que não quero pintar as cores, eu torço que o país se transforme e vá para o bem. Não é que melhore a vida das pessoas e eu parabenizo a todos, aos idealizadores, ao BID, ao Y4PT, à União Internacional de Transporte Público, que, de fato, são as, no nascedor, as propositoras do evento dessa natureza. não quero tomar mais tempo, mas desejo 35 horas, 33, 35 horas de intenso trabalho, criativo trabalho. Eu não virei, porque, dessa hora, eu durmo à noite. Mas, sucesso a todos vocês, muito obrigado, e sucesso na resolução do problema, e não se abata, vai em frente, que nós teremos, sim, vitórias a serem alcançadas. Muito obrigado pela atenção, bom dia a todos. Senhoras e senhores, encerrado este momento solene, nós gostaríamos de convidar a professora doutora Angélica Benati Alvim para entregar às autoridades externas da mesa um livro comemorativo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Obrigado, obrigado por ser sucesso. Obrigado. Bom trabalho, não se abata, não sei o que é. Obrigado. Nós agradecemos a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos agora todos os participantes a se dirigirem para a sala ao lado onde acontecerá o overview do desafio, a formação de times e networking dos participantes. Desejamos um ótimo trabalho a todos. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto